Uma câmera flagrou o acidente, envolvendo uma caminhonete, Sang-Yong e um veículo Ford Focus. Segundo informações, a condutora da caminhonete teria colidido contra a traseira do Focus, que posteriormente veio a rodar e bater num poste e também a derrubar três motocicletas que estavam estacionadas. O acidente se deu na Avenida Erval, proximidades da Vila Olímpica, na tarde do último sábado, dia 23 de julho. Mas um fato chamou a atenção. Não foi acidente. Na verdade, a ação foi pensada. Aliás, talvez impensada, porque a condutora do veículo, a mulher, teria batido no outro carro, onde, segundo informações, estaria o seu marido com uma outra mulher. Vamos chamar de uma amiga. Ela estaria com esta amiga. Ela descobriu e acabou causando esse acidente. E quem atendeu a ocorrência foi a polícia militar. E o aspirante Israel fala com a nossa equipe. Aspirante, primeiramente, um acidente em si, que poderia ter sido uma tragédia. É positivo. A gente constatou ali, a nossa equipe, quando foi atender o acidente, vários veículos envolvidos. E, segundo testemunhas ali, até mesmo por meio de algumas filmagens que a gente teve acesso, a mulher teria se desentendido ali com o seu marido e veio provocar esse acidente. Felizmente, não houve nenhum ferimento ali de alguém que não estivesse envolvido, além dos três que estavam nos veículos. E, no caso, no momento ela chegou a relatar essa motivação ou foi algo que foi descoberto depois? Foi mais por meio de testemunhas que tinham falado desse desentendimento. No momento que as nossas equipes chegaram, os três já estavam sendo atendidos pelas equipes do SEAT, porque sofreram algumas lesões leves. Então, no caso, no momento, foi registrado como um simples acidente de trânsito ou foi no sentido de ser algo proposital? Foi registrado o boletim de acidente de trânsito, primeiramente. E, posteriormente, se os envolvidos tiverem interesse, eles podem estar procurando para fazer algum B.O., até mesmo de lesão corporal dolosa nesse caso, se houve realmente a intenção de ser feito esse ato. Agora, aspirante, há, inclusive, gravado por um circuito de segurança, uma criança, instantes antes, teria passado ali pela faixa de PDS e por pouco não foi envolvida. É, felizmente, a criança teve sorte nesse momento e mostra nesse circuito de imagem que a mulher realmente passa com o veículo em alta velocidade, próximo a essa criança, que, graças a Deus, não foi ferida. A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto